Olha gente, bandidos fortemente armados, explodem bancos em Coatiz, na região sul-fluminense. Houve intento confronto entre os criminosos e policiais militares. O homem embala, Jackson Silva, conta pra gente todos os detalhes na tela. Quatro horas da madrugada. O som dos tiros aconteceu no centro de Coatiz, no interior do rio. O confronto foi entre policiais militares e bandidos, que explodiram duas agências bancárias na região. Os criminosos invadiram o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Os bandidos lançaram explosivos para invadir as agências bancárias e efetuar os roubos. Os criminosos também estavam armados com fuzis. As unidades ficaram destruídas. Em vários pontos, havia projetos de fuzil e vidros estilhaçados. Durante a troca de tiros, viaturas da polícia militar foram metralhadas. Os bandidos seguiram em fuga, em carros roubados. Os PMs pediram reforço e começaram as buscas. Dois criminosos foram presos. Os outros conseguiram fugir. Os policiais encontraram dois fuzis, rádios de comunicação e carregadores, além de explosivos. Os PMs também recuperaram parte do dinheiro. A delegacia da região investiga o caso. Uma imagem que ficou na memória de vários moradores de Coatiz. Eu recebi as primeiras imagens ainda ontem. A gente deu uma primeira informação no SBT Rio, para que você pudesse ter ideia do que aconteceu. E Jackson Silva trouxe agora as informações mais atualizadas. O Luciano Júnior, nosso parceiro, que está sempre com o Salutião Filô, no SBT Cidade, também trouxe para 80 municípios do estado do Rio de Janeiro mais informações, porque a gente sabe que esses grupos, eles não são daqui. Eles são de outros estados, principalmente do sul do país, grupo especializado em roubos de bancos. Sabia aí da questão desse feriadão de carnaval, então Bárcia, parte para lá para poder agir. E eles chegaram fortemente armados. Mais de três carros, bananas de dinamite, fuzis, metralharam viaturas da polícia. Uma grande audácia, né, Bárcia? Você vê que é uma quadrilha, Caio, além de extremamente violenta, extremamente organizada. Sim. Não é qualquer um que consegue explodir uma agência bancária, até porque senão vai explodir o dinheiro junto. Então tem que ter um explosivista que é especialista nisso, que vai conseguir explodir ali o cofre sem atingir o dinheiro. Uma quadrilha que vem... Por que escolheram ali uma cidade no interior do Rio de Janeiro? Certamente porque esperavam ali que fosse menos patrulhada, menos policiada. Por isso que vai ali no interior do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma quadrilha especializada e violenta e que tem que ser presa. A polícia foi atrás, já estava tentando localizar esses outros criminosos, apendeu aí parte do dinheiro e esses bandidos têm que ser presos o mais rápido possível.